salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série chemical exchange galera hoje a gente vai fazer galera uns bonsai que gera mc passivamente pra gente e aí vai acabar nosso problema de falta de mc certo então assiste o vídeo até o final pra ver como que eu fiz e bora jogar certo arrumando o microfone e pedindo desculpas galera porque é o seguinte eu tinha um vídeo gravado antes desse onde eu fiz várias coisas várias mudanças aqui na na nossa base só que eu não sei eu não sei o que aconteceu não sei acho que o vídeo corrompeu só sei que o vídeo sumiu do meu pc cara não sei onde que tava e simplesmente isso cara vídeo sumiu eu não acho não achei lugar nenhum para conseguir postar para vocês tá ligado sério galera sumiu esse vídeo que eu fiz uma das coisas que eu fiz foi por exemplo é ligar os cabos daqui até lá ó ligamos até lá já levou para base certo além disso eu já fiz também todo o sistema de applied logistics galera eu gravei tudo isso mas eu não sei o que aconteceu aconteceu cara eu acho que não sei velho sinceramente eu não consigo entender aonde foi parar o vídeo cara não consigo entender galera mas o que acontece é o seguinte galera eu fiz todo o sistema da applied logistics que vocês quiserem eu explico para vocês tá eu faço um vídeo a parte explicando tudo certo fora isso eu tenho aqui um monte de baú que eu quero tirar daqui o mais rápido possível por exemplo esses baús aqui ó vou tirar vou colocar tudo aqui ó fiz um me drive de 4 giga certo tem bastante item ali já vamos ver quantos itens ele cabe mas não vou colocar tudo não porque tem coisas aqui que não precisa tá ligado ó já já deu já deu já deu que tinha que dar ó já não cabe mais nada então aqui é bom a gente tirar alguns itens que só tem um e logo em breve a gente vai fazer outro driver tá ligado isso para cá daqui a pouco eu vou fazer outro driver e vou vou melhorar esse aqui ó porque esse aqui já tá com limite máximo já ó vamos fazer outro me drive que a gente tá com problemas aqui para gente já poder fazer aqui ó outro outro storage fazer de 4gb mesmo que o de 16 ele é meio chatinho de fazer beleza vamos fazer aqui outro de 4k para a gente já ter outro driver aqui né para gente guardar as coisas e aí agora a gente já pode guardar tudo essas coisas aqui update né na melhor fiz um update aqui das coisas vocês viram aí muito fácil fazer tá agora que a gente tem itens e eu quero mc a gente tem 6 milhões tá muito bom muito bom só que eu quero mais quero mais mc cara quero mais porque é o seguinte vem a gente a gente vai precisar de mc agora a gente vai trabalhar com mc de uma forma que a gente ainda não trabalhou na série a gente vai mexer com essas bonsai de power tá ligado power flower bonsai essas daqui são ziki e zira a tem a ziki e tem a zira a ziki e a zira a primeira que a gente vai fazer é essa aqui ó basic power flower bonsai ela gera mc é a cada segundo ela era 102 m6 tá ligado começar pelo primeiro galera para que a gente tem que fazer é esse cara aqui a ternaus fio para isso a gente precisa do plutônio e o plutônio a gente vai conseguir desse item aqui ó plutônio 238 é o único jeito de conseguir já conseguir esse plutônio dessa máquina aqui ó cadê ela essa aqui ó do separator que ela que separa as coisas gerando plutônio além disso tem uma outra máquina aqui que eu tô procurando que eu não tô achando essa aqui essa aqui também separa e gera plutônio do deplet deplede o que que é o deplede deplede é quando a gente pega essa pastilha aqui ela fica aqui no estado puro dela quando ela ainda tá de oxidada no outro no outro no outro formato leva lá no nosso queridão lá e ele processa aí ela se transforma nisso daí quer ver galera tava dando uma olhada aqui é bem complicado esses cara porque vocês podem ver aqui são muitos tá ligado são muitos tempos mesmo aí galera fui lá no 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 spawner aí ó começou a pingar olha o pinga pinga tem que sempre vir aqui galera porque porque eu não coloquei mob spawner tá ligado então eu tenho que vir aqui para voltar a funcionar isso aqui ó olha o tanto de nível 86 já ó só vim aqui para dar um dar uma carregadinha ali e já era tá ligado aqui galera achei ó se bobear é isso aí vamos ver coloquei vamos ver ó aqui tá oxidado tá ligado e para fazer o neptúnio ele não pode tá oxidado ó neptúnio 236 a da neptúnio 237 237 então a gente tem que esmaltar ele ela tem que esmaltar ele para tirar o oxigênio tá ligado vamos colocar ele aqui então cadê a máquina aí ó aí ele vai vai tirar o oxigênio para gente aí queimou oxigênio vamos fazer isso com o plutônio também por isso que não deu certo agora é para dar certo aí agora também aí plutônio e neptúnio aí boa boa 16 beleza e o plutônio 16 beleza beleza fizemos duas quests aqui ó ah que maravilha e agora apareceu essa América American American que que é isso aqui aqui a gente faz American a gente faz com não sei agora deixa eu o o o plutônio esse aqui esse aqui e isso aqui dá a temos agora o chemical coal e a gente pode também fazer um monte em plutônio isso aqui dá plutônio vai ter que continuar usando esse cara aqui mas a gente chegou na era da dark matter mano a dark matter é sinistra dark matter lá a gente precisa do aéter aéter neleus fio é isso que a gente quer é isso que a gente vem buscar o que que é isso vamos lá galera chegamos na era do do plutônio a gente vai pegar aqui vamos pegar aqui alguns plutônios certo e aí a gente vai vir para colocar essa mesa vai colocar o carvão aqui não era isso aí mesmo mas acho que era aqui aí 36 acho que são oito que a gente fez fizemos oito alchemical coal e agora a gente precisa de Blaze Pounder temos aqui nosso target e agora a gente coloca esse cara aqui e calma aí antes de fazer isso a gente tem que que ensinar para a nossa mesa esse esse malandrão aqui ó agora a gente faz o próximo que é esse móvel os fio móvel os fio ensina também certo esse cara que pode pegar móveis fio ensina também pega oito móveis fio agora para a gente dar o upgrade que falta precisa de uma pérola do fim pérola do fim é fácil tem bastante gente ali deixa eu pegar lá que faz esse cara aqui e contorna ele a gente vai fazer o a a a eternales fio bota para aprender também beleza temos o móvel móveis fio certo e agora a gente vai fazer a dark matter para fazer a dark matter precisa de um bloco de diamante e de oito a é esse aéteres na aqui um dois três beleza pronto temos a dark matter agora a gente vai tentar chegar na red matter red matter vai ser simples um dois três um dois três esse aqui três tudo isso porque a gente tem quatro milhões e esses quatro milhões vem daqui ó aqui por exemplo ali a gente tem oito mil desses carinha aqui ó que são os titânio cada titânio da 512 vou mostrar para vocês por exemplo ó vou encher meu estoque temos quatro milhões e setecentos e meu estoque tá cheio aqui estão vendo que tem até um aqui sobrando mas beleza eu não vou pôr esse um vou pôr esses outros aqui que tá aqui ó quatro cinco milhões e setecentos saca só saca só cinco milhões e seiscentos a um milhão o estoque nosso inventário cheio gera um milhão de mcs vindo diretamente de citar desse titânio que vem diretamente da nossa farm de de lula que tá ali embaixo ali ó que não dá para ver mas ela tá ali embaixo ali embaixo desse negócio aí certo então tá filé tá filé tá filé tá filé tá filé agora a gente já chegou no alto suficiente galera chegou no nível que a gente tá filé zera pronto temos a red média agora agora sim o pai tá como daquele jeito velho bonsai agora a gente chegou no nível que a gente queria certo agora a gente tá aqui nesses cara a gente pode craftar precisa de obsidian a esse fio e esse vidrinho aqui ó a gente pode fazer também esse anti-matéria matéria relay obsidian bloco de diamante então galera eu acho que é melhor fazer esse com a ders fio bloco aqui mesmo como vamos ver é a edis fio pegar um stackzinho e jogar aqui dentro desse cara aqui pronto certo vamos ver a gente gente precisa de fazer alguns blocos desse cara que sete certo precisa fazer esse malandro aqui ó a gente vai fazer quantos seis beleza a gente vai fazer fiz aqui o glass que precisava para gente fazer seis desse certo agora a gente precisa de fazer esse cara aqui ó esse cara aqui é a mesma coisa a gente pode fazer com a edis né a edis flui black essas coisas aí ou pode vir do collect que usa diamond eu acho que é melhor vindo a edis fio tá ligado porque ele é ele a gente gera ele passivamente aí boa galera conseguimos aqui a outra caixa que faltava certo e agora a gente tem tudo que a gente precisa craftar tudo aqui os itens aqui só que a gente vai primeiro colocar aqui para aprender porque esses caras aqui eles aprendem também não aprende não é não aprende não pensei que eles aprendiam então então tá então vamos craftar isso aqui esse cara aqui será que ele aprende será que ele aprende não também aí mano é por que por que será que será que não aprende e eu jurava que aprendia velho bom vamos ter que fazer na mão todos esses beijos que flor esse cara aqui o que que ele faz galera ele basicamente gera mc para nós eu vou colocar ele colocar ele aqui ó lá repara o mc ali no canto superior ali ó vou parar de olhar para ele só só para parar não tem como parar de olhar ali aí pronto agora tá falar mc subindo tá vendo passivamente o mc fica subindo galera 102 ali ó 102 segundos ele vai subindo então quer dizer quanto mais tempo a gente passar aqui mais ele vai gerar mc gerando sozinho galera sozinho 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 eu quero fazer um esquema aqui onde eu vou colocar vários desse ele meio como que ele gera mc house ele meio que absorve energia solar tá ligado mas é meio roubado porque ele nem precisa ficar exposto a energia né mano nem precisa ficar exposto a claridade solar né só de estar claro acho que de noite ele não gera não mas deixar esses cara para cá e é isso aí a gente conseguiu um desse aqui cada um desses gera sem eu queria fazer sabe 6 meia eu vou fazer uma coisa desse aqui para depois ir dando upgrade mas não dá cara não dá para dar upgrade não dá para fazer nada com esse cara aqui depois então acho que eu vou fazer 10 desse cara aqui ó 102 vezes 10 vai dar mil e pouco que é mais ou menos o que esse cara aqui ó 1020 10 desse cara aqui vamos fazer 10 desse cara aqui ó 10 do basic que vai dar um m para gente por segundo a cada segunda vai subir uma aqui ó 1 2 3 4 5 6 certo e aí é isso aí bom galera então é isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal mostra o canal para todos os seus amigos falar para eles virem aqui no comentário e digitar que venham por sua causa que você ganha um salve e ele ganha um salve também vou começar a colocar o nome de todo mundo que indicar o canal para um amiguinho no livro galera e para poder mostrar para você mostrar aqui no vídeo aqui o nome de você certo então faz as faça isso pelo canal eu fico agradecido vejo você no próximo vídeo um grande abraço e valeu e aí